Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia E vamos pra minha terapia diária, ai como eu estava precisando hoje gente Conversar com vocês, bater esse papo gostoso, a nossa roda de conversa né Que eu prezo tanto e acontece porque vocês vêm me visitar De que forma? Deixando comentários aí nos vídeos, deixando suas ideias, suas opiniões É muito gostoso gente, continuem porque isso faz muito bem A gente se comunica, cria um canal de comunicação muito bom e me faz muito bem, adoro Quem veio me ajudar hoje foi a filha que está escolhendo um vídeo ali agora Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês o perfume que eu estou usando Vou passar aqui pra vocês verem, mas já estou usando Que foi esse aqui, presente do Vini né, menino arteiro, Versace Red Jeans Woman Esse aqui né, eu disse pra vocês, fiz vídeo dele no canal com, entre astas, maridinho desse Que é o, que é o, o Blum né, o Red Jeans E tá o, dos dois, e esse daqui eu disse pra vocês, vai dar pra usar agora nessa época Já comecei a usar e tá muito gostoso gente, tá muito gostoso usar esse, esse perfume aqui Quer usar filha? Quer passar? Ele é muito gostoso, é um frutadinho Muito mesmo, me põe mais pra cá por causa da água Gostoso né? Muito, muito gostoso Ele tem frutadinho, dá uma olhadinha no vídeo lá que eu falo mais dele viu É muito lindo pelo frasco, pela fragrância, é tudo muito lindo, gosto muito Já estou começando a usar agora né, que o tempo hoje, gente, vou falar pra vocês Esquentou? Esfriou Choveu? Caiu granizo Choveu? Deu sol Choveu com sol, depois choveu sem sol, depois ficou só sol Agora escureceu e choveu? Uma loucura, eu não sei o que eu falo pra vocês, como é que tá isso aqui Eu acho que tá nublado, parece É, pois é, a gente não sabe mais o que falar, tá? Então, tá uma loucura, eu falei, esse aqui vai dar muito bem e tá muito gostoso Então, estou feliz com ele Então filha, avisando quem é membro do canal, quem é do apoio, se toda aquela turminha que apoia o canal de uma maneira diferente Já entrem em contato comigo, nós já vamos fazer a nossa lista pra dar o número da sorte pra vocês Pra ganharem o linda Dia 30, vamos fazer esse sorteio E eu preciso que vocês entrem em contato comigo Mandem ali no e-mail E a gente faz como sempre faz, tá bom? Vou pegar o nome de todo mundo E aí vou mandar o número da sorte, tá certo? Entrem em contato comigo, mas eu vou fazer um vídeo chamando, fazendo um chamado, tá? Dependendo, eu faço um ainda hoje E já solto, pra quem ainda não tá sabendo, não entrou em contato ainda com esse recado É, já fica alerta Entrem em contato, gente, não adianta não entrar em contato, tá bom? Como é que vai ganhar o número da sorte? Entrem em contato com a gente, tá? Então vamos lá Filha, pode começar Qual vídeo vai ser? É usados na semana, nessa primeira semana de calor Peraí, falou muito rápido Usados na semana, nessa primeira semana de calor Ah, já faz um tempinho, então Já Porque depois, ah, tá Pela semana Ah, gente, né? Então, falou calor, né? Ah, vai lá, filha Rabi Aquaquenzo é maravilhoso Frutado lindo Quase nada aquático De ótima performance Isso Esses dias eu usei pitada de humor da Natura Machado da Boticário Idô da Parfum Armanis Fiore E Granado Bergamota e Flor de Laranjeira, dentre outros Beijos e Claudinha 20 mil Alguns eu não conheço aí Outros eu conheço, né, querida? Que gostoso, hein? Que gostoso É, comecemos já Ah, eu acredito que agora frio não vai fazer Uma refrescadinha aqui, outro dia ali Mas vai ser calor mesmo, gente É Um abração, hein, querida No vídeo antiguinho, hein? Contra tipos inspirados em flunkers Mas que ninguém fala Vem ver Porque às vezes fala que é inspirado no perfume Mas ele é inspirado num flunker Então eu fiz um vídeo falando sobre eles Vamos lá Maxime Vamos ver o que o Maxime falou Eu simplesmente sou apaixonado pelo La Petite Flair d'Or Ah, mas quem não é? Que perfumão gostoso Elegantérrimo Ai, gente, que perfume elegante O perfume mais elegante Diferente que já conheci Amei tanto que comprei várias caixas Quando descobri que seria descontinuado Sempre recebo muitos elogios quando uso Ele é de receber elogio mesmo Ele chama muita atenção por onde passo E sempre vem alguém perguntar que perfume é Ou pra dizer que tem cheiro de incenso Eu adoro Ele escreveu Beijos Mandou flores, corações E beijos também Um abração, meu querido Aproveite Porque parece que são os únicos Não tem mais, não Um abração Munetaka Iguchi Adoro suas escolhas Ah, muito obrigada, meu querido Um abração No vídeo Se você tem esses Não precisa ter esses Então vamos lá Vamos ver quem veio Silvia Silvia Oi, Claudinha Você acha Do F388 Perfumes da Primacial Eles são parecidos? Nossa, eu preciso ver quais são, minha querida Deixa eu abrir o site da Primacial aqui agora Vai lendo um aí, filha Que eu vou ver aqui Maxime Eu tenho usado muito ultimamente Gerânio Bourbon Febo Dosti Sense Muguet Paris Lisée O falecido Femme Avon White Gardenia Monoteme Livia Free Feminino Benetton Crystal Green Contratipo do Omnia Green Jade Bulgari Davins Shakira Dance Diamond Diamonds, etc Só coisa gostosa Beijos, Claudinha Nossa, quanta escolha diferente Olha, quase não conheço nenhum aí, meu querido Que coisa F388 Deixa eu ver o que que ela Do que se trata F388 Light Blue ou Intense Eu fiz o vídeo dele Mas eu não conheço o original Eu falei dele Por ele E eu gostei Dá uma olhadinha no vídeo No final ele fica um floralzinho cítrico Os outros ficam mais frutado Amadeirado cítrico Ele fica um frutadinho Mas tem um toque floralzinho ali Fresco Dá uma olhadinha no vídeo Pra ver se é isso que você gosta Vamos ver os outros agora Que ela falou F502 F502 Vamos ver aqui Qual vai ser F502 Inspirado no English Perrin Frisia Não conheço da primarcial Esse eu não posso te dizer, minha querida Se alguém aí puder ajudar A nossa colega Por favor ajude Porque esse eu não conheço Não dá pra te falar Tá Na minha pele eu não conheci Então não é bom ficar falando não Seria aí responsabilidade 223 Vamos ver o 223 223 223 O Miracle Ah o Miracle Ah o Miracle sim Esse daqui Eu posso falar Porque eu tenho Fiz um vídeo Fazendo comparação E ele é muito bom sim Minha querida É muito bom Se você comprar qualquer um deles Mata a curiosidade Deixa Dá uma descansadinha Tá bom Depois de uns dias Você usa O primarcial Deixa ali uns Uns cinco dias Não precisa muito Assim não Como os artesanais O primarcial Vem já Em mais larga escala Ali uns Uns quatro dias Cinco dias Deixa descansando Mas se você deixar mais É melhor Lógico Eu deixo um pouquinho mais Pra testar pra vocês E aí depois você usa E fala pra gente O que achou Tá certo Eu adoro O Miracle deles Dos que eu conheci Eu fiz A comparação aí Também tem no No canal Dá uma olhadinha Viu Não conheci todos Dos que eu conheci Eu falei Tá certo Vamos ver o que mais Ela fala aqui Então Eles são parecidos Então Eu só posso falar Realmente que é O Miracle Quem tem um Não precisa do outro Do Miracle Não precisa Me apaixonei Pelo Miracle Em uma loja Já os outros dois citados Quero conhecer Pois é Aí Os outros dois Eu não tenho Não posso te falar E aí Vai ser assim Eu falei deles Por eles Mesmo Tá certo Minha querida Um abração Qualquer coisa Fala aí O que você achou Usa o cupom Do canal Vai ter Black Friday Eu já vou falar Pra vocês Vai ser logo Nesse fim de semana Que por esses dias Fiquem de olho Que logo logo Eles vão confirmar A data direitinho Eu falo pra vocês Vai ter umas coisinhas Aí diferentes Tá Fiquem de olho Que essa vez Tem que prestar Bastante atenção Tem que prestar Bastante atenção É isso aí Fiquem de olho Tá Um abração Minha querida E o cupom É o mesmo Perfume nosso Do mesmo jeito Viu Elisângela Leônidas Esse Elizabeth Arden É parecido com o Suzete Da Granado Que por sinal Eu amo Quer dizer É uma pergunta O Elizabeth Arden É parecido com o Suzete Da Granado Que por sinal Eu amo Beijos e mais beijos Deus abençoe você E sua linda família Qual Elizabeth Arden Que ela tá avançando O Suzete Deve ser o do Figo Ah foi o do Figo O Green Tea Figo Olha minha querida O Green Tea Figo O da Elizabeth Arden Ele tem uma Ele é um pouquinho Mais doce Ele tem uma parte Fresca Como lufar Assim Mas ele tem uma parte Mais doce E uma parte verde Também é pronunciada De folha Do Figo O verde do Figo O Suzete Ele tem um amadeiradinho Ali Mas ele é leve Eu consigo usar o Suzete Em dias um pouquinho Mais quentes O Figo Até que eu consigo Mas eu consigo usar Mais à noite Eles são parecidos Até uma certa altura Depois eles dão Uma separadinha Sabe Quando eles vão São parecidos Andam um pouco Não são É meio complicado Falar Se você Se você tem o nariz Encrenqueiro Preste atenção A nuances Você pode ter os dois Se você Sente só cheiro de Figo No perfume Aí não adianta Você ter os dois Mas eles tem Suas diferenças O da Granado Fica mais Na minha pele Eu fiz um vídeo No Hotel Fazenda Falando sobre ele Fiz um mini vlog Ali Dá uma olhadinha Veja se é aquilo Que você Quer E eu falei Desse Figo Também Em algum outro vídeo Perfumes com nota De Figo Dá uma olhadinha E veja Eles são perfumes Com Figo Tem as suas Folhinhas verdes Tem os seus Adocicados Seus dulçores Mas depois Cada um vai Para um lado Só que eles Têm muita coisa Em comum Mas depois Eles vão Cada um Para um lado Se você estiver Disposta a passar Por toda essa Parte igual E sentir a diferença Lá na frente Em alguns momentos Antes também Em alguns momentos Antes A saída Pode falar Ah é bem igualzinho Mas depois Eles vão ficando Um mais leve O outro mais doce Dá uma olhadinha Nesses vídeos Que eu falei Tá E depois Se fica alguma dúvida Vem outro Mais atual E fala Ele continua Na dúvida Entre o Figo E o Suzete Esclarece pra mim Por favor Aí eu falo Tá bom Um abração E aí Ou aqui E aqui A Kisila Soares Boa tarde Claudinha Adoro Suas resenhas E impressões Ó minha querida Que bom que você veio Muito obrigada Viu Estou bem curiosa Neste perfume Eu não falei O vídeo O vídeo É o Anastasia Do Valentino Viegas Aquele lançamento Justamente Por ser inspirado Nos perfumes Killian Carérrimo Inclusive Estou sonhando Implorando Mentalmente Para que a marca Faça o inspirado Em um perfume Que a Rihanna Usa Rihanna Usa E é um muito elogiado Que é o Love by Killian Love Don't By She Don't be shy Nossa Como que é? Love Don't be shy Love Don't be shy Love by Killian Love Don't be shy Love Don't be shy Tem que falar Com o Valentino Manda e-mail Não só pro Valentino Mande pras outras Também Eles gostam de saber O que a gente quer Sou louca pra conhecer Como dizem os famosos Ela cheira como o céu Ha ha Eu mando pra ele também Eu reforço Mas escreva também lá Tá? Pra poder ver se eles têm Se eles têm interesse em fazer Tá bom, minha querida? Um abração Muito obrigada por ter vindo Fabiana Murray Louca no contratipo do Chanel 19 Quero muito Ai, minhas bebetes Estou usando no Capricho E o Maxime respondeu Eu também queria muito Um contratipo dele Infelizmente está difícil, né? Ai, eu não conheço Nenhum contratipo do Chanel 19 Gente, não conheço Conheço perfumes que vão na linha Mas que são contratipos Não conheço, não Se eu conhecer algum Bem parecido, eu falo, tá? Um abração pros dois No vídeo My Burberry Blush O blush da Ohana Kameala Ah, perfumão gostoso Gente, muito parecido Andréia Chile Oi, Claudinha Recebi a mostra do blush da Ohana E amei Ela pôs Vou pedir na próxima compra Achei super chique Ele é mesmo É um perfume muito gostoso E tem uma performance excelente Aliás, Ohana Kameala Está de parabéns Na minha opinião A melhor linha de similares E contratipos Olha só, gente Eu falo Ohana Kameala Vira vício Vira vício Vira mesmo Vício incontrolável Um abração, minha querida Depois dos outros que você conhecer Vem falando pra gente, tá bom? Vem contando É aí O que você conheceu O que você gostou Se deu bem na sua pele, tá? Vem atualizando a gente Que a gente adora essa conversa, viu? Viviane Santiago Claudinha 20 mil E os adinhos maravilhosos Amo Um abração No vídeo Perfume delicado que fixa É o Forever and Ever da Dior Ah, tá Esse aí ele é um perfume Que ele é muito querido, né, gente? Muito querido Que eu saiba Não tinha contratipo A A O Hanna trouxe Eu não conheci O Forever and Ever, gente Não pude falar A respeito de similaridade É O que eu sei É que a reclamação geral Das pessoas É que ele é um perfume caro E que não tem performance Mas que as pessoas Não ligavam de reaplicar Porque tem uma fragrância Muito gostosa, né? Esse da O Hanna Ele fixa também Mas pelas notas Eu percebi Que ele não é o O O Contratipo desse atual É de um anterior E é mais Ele é mais intenso Porém é um perfume Muito delicado Ele tem uma Uma A proposta dele É ser delicado É ser aquela coisa De princesa Sabe aqueles perfumes De bailarina De coisas delicadas Aquelas, né? Então não vão ser Não há proposta De perfume forte Intenso Flagrante Que fica muito Mas na minha pele Até que ficou Ficou sim, viu? Mas não conheço o outro Não tem como base Dizer a performance Do outro na minha pele Em comparação com esse Aí vai depender da pele, né? Vamos ver quem vem Maria Eleni Em mim não fixa nadinha Uma pena Ai, qual que não fixa, minha querida? Não dá o Hannah Ou o Forever Ou os dois Conta pra gente, tá bom? Um abração Maria de Lourdes Oba, amo os usados da semana Legal, vamos lá Abraço perfumado Que bom, gente Que bom que vocês gostam Teve uma época Que eu não tava fazendo Porque eu achei Que ninguém me ligasse Aí, né? Eu tava falando Aí eu falei Ah, sobrou um tempinho Comecei a fazer Ai, que bom que vocês gostaram Que bom Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada, viu? Quando vocês estiverem gostando Eu vou fazendo, tá? Um abração No vídeo Perfumes Furafila Adel Ai, esses dois Da Adel Que eu furei fila Amo os dois Veio aqui Josilene Ramos Claudinha de Deus Conheci o Black Orchid Da Parfum O Black Orchid, né? Maravilhoso, gente Eu amo Amo, amo, amo Que maravilha Ela foi Ate de A Assim, ó Parfum Que maravilha De Parfum Obrigada Ai, minha querida Após um monte Já misturou tudo Aqui no meu Um abração São uma delícia, né? São uma delícia Mesmo Concordo com você Um abração Minha querida Muito obrigada Pelo carinho Julinho Que eu me lembre Usei o Brisa E o Aura Da Granado Um contratipo Do Chance or Fresh Mas ainda quero Da Primarcial O Ambrete Da VV Valentino Viegas Bromelia Da L'Occitane Kayak Vital Mask Kayak Oceano Mask Casa Eraice E muitas Aquavibes E Body Splashes Principalmente Aquavib de Pitanga Adoro Nossa, Aquavib de Pitanga É muito gostosa É muito bom Uma das preferidas Amo, amo Ela adora Adora E a gente deixa Na geladeira Pra ficar perfeito A hora que passa Fica bem geladinho Bem fresquinho Muito bom mesmo É, tem mais algum dele Vai lá Queria saber Os usados de todo o pessoal Fiz uma comprinha Na página da Maria Olha, valeu muito, viu? 25% de desconto E tem itens Que caem no desconto progressivo Ah, é? Pois é Tem item que caem No desconto progressivo Olha Olha Eu não sabia Julinho fazendo Utilidade pública Isso aí Muito bom Vai lá então Assim quem resiste Já garanti meu Natura Homem e Reconecta Lançamento Beijão pra todos Os cheirosos e cheirosas Ai, que maravilha Gente Eu não sabia Tá vendo? 25% de desconto E ainda tem Itens que caem No desconto Progressivo Ela falou, né? Progressivo Olha Que bom Que bom Aproveitem Gente Aproveitem Até dia 30 Agora Depois eu não sei Como é que vai ser Mas até dia 30 Mais Natura 25% de desconto Qualquer compra Tá? Um abração Meu querido No vídeo Tera ou primacial Comparação entre contratipos Do Chance ou Fresh Dacia ou F87 da primacial Eu falei dos dois Gente Esse vídeo aqui Eu falei Bem antes de ter Parceria no canal Nossa Bem antes Porque a parceria com a primacial Veio em janeiro Deste ano E esse aqui foi Ixi Faz um tempão E eu falei ali Qual dos dois eu prefiro Falei da similaridade Quem não viu ainda Essa comparação Dá uma olhadinha Gente Quem foi lá Foi a Lida Lenda Nossa querida Isa Ela foi lá Oi Claudinha Eu tenho esse primacial E sou apaixonada Ele é gostoso É fresquinho É um perfume alegre Adoro É a minha vibe de fragrância Beijos em todos aí E todos aí Mandam beijos pra você Minha querida Um abração Vini Desse só conheço O Flor de Lotus e Rosas E o Femme Intense Dois perfumes divinos E espero um dia Poder experimentar O Chanel 19 Só você fala dele E parece ser meu estilo Os mais usados da semana Foram Luisa Brunet Radiance Caiaque Aventura Masculina E Petty Ours Um abraço a todos E rumo aos 20 mil Ai gente, eu sou o Petty Ours Ai que delícia Adoro o Petty Ours Gente O da Adele É o Toy 2 Da Moschino O da Adele É tão gostoso Nesse calorão também Né Vini Boas escolhas também Meu querido Um abração No vídeo O que é esse contratipo do Alien Ah, o Alieno Johanna Kameala Que é o contratipo do Alien Gente Não precisa comprar o Alien A não ser que você faça a questão Do frasco Porque não precisa Viu Eu falo aqui Falo de olho fechado mesmo Luca Vieira Sou viciada no Alieno Da Ohana É top É maravilhoso Gente É maravilhoso Não precisa comprar o Alien Pode comprar o Alien Sossegado Um abração Minha querida Julinho Eu tenho o aquaquezo Feminino e masculino Você sabia que os frascos Se encaixam? Um é côncavo E outro convexo Muito bacana Kenzo Kenzo sabe Eles se encaixam Fazem assim Sabe quando tem o parzinho Do masculino e do feminino Aqueles twins também Da Zaro Né Que o pessoal fala Zaro Também eles se encaixam Tem alguns que se encaixam Esses da Avon Attraction Se encaixam Tem uns que fazem o parzinho Pra se encaixar Fica tão bonitinho Né Fica Um abração Lisa Cláudia Você é muito linda Não tem condição Minha querida Muito obrigada Dá vontade de apertar E trazer pra casa Que aquela coisa Muito obrigada Minha querida Você devolveram Não um dia Era pra você falar Que é isso Mamãe Não devolveria não Você é um amor Uma flor Era pra você Você está falando isso Filha querida Mas eu não estou falando Percebi Filha querida Aí ela continua Pensa ter uma enciclopédia Perfumística Gosto muito de você Continua E assim Ah minha querida Muito obrigada Pelo carinho Pelas palavras Desculpa a brincadeira É que a gente gosta De brincar De fazer essa roda Que ser descontraída Muito obrigada Pelo carinho Nossa Por causa de vocês Eu falo que a terapia Não pelas palavras Assim Sabe Mas é tão gostoso A gente bater esse papo Com gente que gosta De perfume Né É muito bom Muito obrigada Minha querida Um abração pra você Vem conversar mais com a gente Viu Pois o EDP achava muito forte e quente Mas um perfumão em qualidade Ah Celebre sua força Um frutal comum E mais do mesmo Como muitos falaram Mas pra mim Eu também amei Super dia a dia E ótimo pro calor Usei o LIS Que traz uma lembrança maravilhosa De quando era criança Que queria passar batom E a mãe não deixava Então comprou aquele Em forma de moranguinho É o mesmo cheiro Blueish Light Da ITB Contratipo Light Blue Intense Um fresco com cravos Sinto bem essa especiaria E o Julinho respondeu Gostei muito de saber Seus usados Ah é gostoso Vamos escrever mesmo Pra todo mundo saber E qualquer um Qualquer do outro A gente gosta né Dessa troca As vezes um que você fala Tá lá Não é escondidinho Ou a pessoa esqueceu Ou a pessoa Que nem por exemplo Ela lembrou E a outra vai puxando Sempre uma lembrança É tão gostoso Escrevam sim Viu Um abração Tai Alcântara Meu Deus Já quero Acabei de comprar O Munique Da Tera E achei ele Tão suave Ai fraquinho Não projetou Nada em minha pele Já quero esse E ela riu né Você é linda demais Ah muito obrigada Minha querida Um abração Você comprou Minha querida Se comprou O que achou Vem contar pra gente Conta em outro vídeo Não importa qual seja Eu só falo Olha comprei o Alieno Como você pediu Pra voltar Pra falar Achei isso Isso e aquilo Tá bom Um abração Maria Elisa Farei a guerra Estou viajando Com a família Mini férias De uma semaninha E escolhi trazer Só duas miniaturas Do meus Luna Jura? Natura e o Luna Absoluta E Luna Radiante Maravilhoso Beijos e parabéns Pelos 10 mil Você merece demais Estou aqui Desde antes dos mil Ah tá faz tempinho Faz tempo mesmo né Já passou por muita coisa Minha querida Passou por Covid Nossa É né Que maravilha Tá aqui Já deu Já deu Dicas de perfume Já comprei perfume Com dica Que ela deu Muito obrigada Por estar aqui mesmo Um abração Viu Muito obrigada Valéria Hein Melhor canal Sobre perfumes Do momento Ah minha querida Muito obrigada Muito obrigada mesmo Que alegria Um abraço Pra você Um abraço Bem grande Ai que gostoso Andresa Dantas Se achar viável Que tal fazer um vídeo Dos contratipos Da vida A nova edição Isso porque O Black Friday Está chegando Beijo carinhoso Ai minha querida Mas é um tira e põe É complicado Ai você não tem noção Fica até engraçado Sabe Fica até engraçado Eu estou tentando Mas tá difícil É tarefa difícil Ai tem interação Jupira Boa ideia Reforçando os ideais Para o calor Excelente ideia Andresa A Márcia Lúcia Olha que ideia bacana Fiquei curiosa Nesse chanel 19 Acho que é um perfume Que me passou batido Até hoje E olha que é um perfume verde Onde eu estava Jesus Vou sair a caça Do vídeo dele Agora mesmo Ah tem Tem Aí sim Eu falei dele Ai gente Ele é muito gostoso Tem que gostar De perfumes verdes Mesmo Adoro perfume verde Sim Foi muito bom Um abração Yara Marques Sereia Índia Até a dor de cabeça Que o alien causa O da Ohana Também causa Achei perfeito Ai que coisa Fato O alieno Tem uma similaridade Absurda E maneirar Nas borrifadas Porque sufoca Assim como o alien Ele é realmente Uma bomba Gente Uma bomba E tem que maneirar Mesmo Porque olha Ele é daqueles Que chegue Chegando Muito Muito mesmo Viu Um abração Minha querida Venha mais vezes Conversar Viu Agora é um outro vídeo É o top 5 Perfumes parfum Tá Tá Vamos lá Então Rabi Olha eu aqui Vindo 84 anos depois KKK Sério Esses dias Tá complicadíssimo Acompanhar as coisas Enfim Amo a parfum Infelizmente Não me dei com um sim Mas Chance Estão entre os meus tops Beijos E Claudinha 20 mil Ai que legal Que bom que você veio Tá corrido Não tem problema Tá corrido Espera dar aquele tempinho Você vem conversar com a gente Vem fazer aqui Sua cadeira tá cativa Que você sabe disso Todo mundo tem cadeira cativa É só chegar Tomar conta E a gente conversar Um abração Minha querida Mas pega de Valder também Viu Senão a gente não aguenta Né Um abração Hugo Maritã É Esse é que ele mandou hoje Olha lá O meu alieno Está aqui Projetando loucamente Chegou ontem Na minha coleção Que qualidade Incrível Olha que maravilha Meu querido Eu falo Gente Eu também falo De alguns outros Esse alieno Eu falo de olho fechado Pode comprar Sem medo Ele é Uma bomba Ele tem a similaridade Absurda Ele Nossa Ele é o alien Assim Sabe Não vou falar que é o alien Né Mas Sem o frasco Se você não fizer a questão do frasco Compre alieno Não tem porque comprar outro Viu Um abração Meu querido Muito obrigada Flávia Tavares Adorei principalmente O seu delineado Qual é esse delineador? Então Estou louca Pelo chance Beijos Nossa Bemida Muito obrigada O meu delineado Ele cada dia sai de um jeito Porque eu sou cegueta E eu faço sem óculos Eu mesma faço em mim Tem dia que ele sai maior Tem dia que ele sai menor Tem dia que eu perco a paciência Não sai nada Porque começa a borrar Borrar O que ele é? É esse aqui Da Avon Minha querida É bem fácil Quer dizer Faz um tempinho Que eu tenho Né Mas eu acho que é fácil de achar É esse aqui Nossa Está até sem marca É da linha Color Trend Aí Está vendo? É esse aqui que eu uso Da linha Color Trend Avon A cor preta Aí Nesse mesmo Esse daqui É esse aqui que eu uso Ele fica bem preto Ele fica bem preto realmente E a hora que você aplica Se você quiser corrigir na hora Ele não borra Mas depois que ele seca Ele é um bom Sabe? Ele não Ele é assim Não digo que ele seja a prova d'água Mas da maquiagem do olho Ele não sai tão rápido Ele demora um pouquinho pra sair Sabe? Se você tola uma chuva Ele não escorre tão rápido Como um lápis do olho Por exemplo Que escorre mais rápido Ele é uma Bom Muito bom Muito bom Gosto dele Mas eu já tenho aqui também Já Esse aqui que eu não sei usar Aqui ainda Olha Não sei usar E tem uma caneta aqui também Olha Acho que é essa Avon True É esse? É esse mesmo Olha Tem uma caneta também Esse aqui eu não usei ainda Viu? Eu estou esperando acabar aquele lá Caneta delineadora para olhos Aí Na cor preta Tá vendo? Aí Mas eu O meu preferido Por enquanto É esse aqui Tá? Mas acabando Eu vou pra esses aqui Sem problema nenhum É Tudo a bom Tudo a bom Viu? Sou a Avonzeira Comprem lá com a Maria Elizabeth Na lojinha dela O link tá embaixo Tá? É esse né querida Tem mais aí? Dela não Não? Então tá No vídeo Deixe sua marca Fresca e elegante Ai É aquele do Clauque Gente Aquele do Clauque Do Versace de Lan Blu Muito chique Muito fresco Muito gostoso Aquele do frasco azul Lindo assim né Que muita gente acha Que é um perfumão Mas é um perfumão É um perfumão No sentido de ser gostoso Mas é um perfume fresco É Andréia Oliveira Amei o vídeo Gostaria de um contratipo Versace turquesa Obrigado Ai eu não conheço Gente Já é a segunda vez Já que falam desse Versace turquesa Se alguém conhecer Avisem aí Porque eu não conheço Versace turquesa Não tenho a mínima ideia Do que seja Não conheço ele Se alguém conhecer Fala aí Tá bom? Um abração Eu conheço Mas a cabeça não tá funcionando E a culpa é dos remédios Sempre eles Sempre os remédios Um abração Minha querida Lidy Doida pra me jogar Nessa black A parfum Poderia lançar Um contratipo Do bombom Do Vitor e Rolf E mais um dela Um Claudinha Toda no delineado Abandonou os ócuros Amiga Você viu ócuros Ócuros Meus ócuros Usando lente de contato Toda gata Com os 20 mil Não minha querida Eu tô saindo Um pouquinho assim Eu falei esses dias Que foi a Jupira Que perguntou Se eu tava usando lente Não Eu até penso em voltar A usar lente É que a primeira vez Eu usei por meses Seis meses Sete meses Assim Ai me adaptei Foi uma maravilha E tal Ai de repente Meu corpo começou A rejeitar Acredito que o ar Condicionado de um lugar Pra fazer curso Em Florianópolis Tava muito sujo Ih E no meio do dia Começou Sabe Eu tava no primeiro dia Era pra ficar a semana toda E daí só no hotel Que eu consegui limpar E ficou incomodando O dia todo Aquele dia foi perdido De curso pra mim E depois eu tive que voltar Com óculos Mesmo Porque toda vez Que eu voltava Com a lente Mesmo já em casa Mesmo já Sabe Parece que machucou E eu desisti Mas eu ainda penso Em voltar com lente Em voltar com lente Sim Eu estou tentando Ficar um pouquinho Sim Porque eu sou Muito dependente Do óculos Gente Muito mesmo Nossa Demais Mas é que eu sou Segredita né gente Fazer o que Mas eu vou ver Vamos ver Vamos ver Mas eu não tô usando Lente ainda não Quando estiver usando Eu vou contar pra vocês Tá Eu vou contar toda contente Mas não sei Ainda tô pensando Tô pensando Porque eu fiquei Tão feliz Sem óculos Fiquei muito feliz Depois voltei pra trás Sabe assim Ah que pena que deu Um abração Tem um dela aqui Ah tem mais Aqui em Natal Anda tão quente Que tem dia Que fico enjoada Pra mudar de perfume E o uso da máscara Nesse calor Jesus misericordioso É Imagino Pois é Imagino mesmo A gente tá usando Aquela N95 né KN95 KN95 Então E ela é bem Bem fechada Bem fechada É No calorão Não é fácil não gente Mas vocês viram Que tá explodindo Uma quarta onda Na Europa Entre não vacinados Entre não vacinados Mas aí tem que tomar Cuidado quem né É Tem que tomar cuidado Porque mesmo quem é vacinado A doente ainda tá né Pode pegar no pó Não morre É os grupos Mais frágeis né Dos vacinados Não tem o índice de morte Mas né Ninguém tá livre É como a gripe né gente Todo ano tem vacinação Da gripe Sempre tem as suas doses De reforço de sarampo Pra criança Pra polio É vai ser uma coisa assim né A gente vai ter que aprender A conviver Um abração Minha querida No vídeo Chegadinha Avon E o Boticário Carinho demais E emoção Vem Vem ver Ai Veio a Valquíria Cristo Claudinha Maravilhosa Já estou ansiosa Para assistir as resenhas Dos produtos enviados Pela Fabi Ah Tá vendo Beijos lindona Muito obrigada Minha querida Fiz sim Eu me lembro Que eu fiz Tá tudo aí Quem não viu Dá uma olhadinha Tem playlist Avon Tem playlist Aboticário Tem playlist Natura Tem de tudo aí Deem uma olhadinha Tá bom Um abração Muito obrigada Minha querida Patrícia Moreira Oi Claudinha querida Veio Raab Oi Claudinha Começando o vídeo E amei o look De hoje Você está sempre linda Mas hoje Se destacou Muito obrigada Minha querida Um abração Para você Um netaca Boa noite a todos Rumo aos 20 mil E vamos ao vídeo Seleção maravilhosa Adorei Essa moda Do Julinho Pegou né Muito Essa moda Do Julinho Pegou Fez escola Um abração Adriana Puguesi Claudinha tem O Radiance Amo Ai é lindo Adoro Adoro também Luiz Radiance Abraços Perfumados Claudinha 20 mil E vai foguetinho E vai coraçãozinho Ai muito obrigada Querida A fofíssima Rumo aos 20 mil Obrigada Minha querida Um abração Sempre aí né Muito obrigada Viviane Santiago Claudinha 20 mil Maravilha de top Amo os seus temas Claudinha Elegantes E discretos Sempre good vibes Muito obrigada Por ter entendido Minha querida Um abração Viu É a Regina G Com emoji Muito obrigada Minha querida É a outra Que tá sempre aí Mandando florzinha Tá vendo Não comenta né Mas manda florzinha Manda good vibes Claudinha 20 mil A gente sente Que vocês estão perto É tão gostoso É tão bom Muito obrigada É No vídeo Ah Black Friday Do Valentino Viegas A Viviane Santiago Ela participou Amei participar Amo vocês Vocês viram que gostoso Gente Todo mundo participando O Valentino Viegas Assistiu Depois ele veio Agradecer A participação De vocês Ai que lindo Gente Que bom Quem sabe um dia Né Quem sabe um dia E ela escreveu Claudinha 20 mil Um abração Meu querido Julinho As roubadinhas Da Claudinha Estão famosinhas Muito boas escolhas Pra citar nesse vídeo Italian Blue E o Zest Inside São top na minha vida Amo Beijão a todos Do canal Ai que delícia São dois maravilhosos Gente Adoro Viu Um abração Meu querido No vídeo Atelier Segal E barute Que será que é Resenha Vanille Francaise Ai esse daqui É antiguinho É antiguinha Do outro inverno Ainda faz um ano Eu acho A Tícia Vem comentar Nesse daí Ela mandou Corações E diamantes Ai que chique Ai que chique Muito obrigada Minha querida Um abraço Olha É ver em padilha Meu Deus Claudinha Você não colocou Lavander Intense Eu passo ele E só lembro de tu Lavander Esse daí Foi os top 5 Da Parfum Foi Ah então No começo do vídeo Eu coloquei ali Que são aqueles Que eu não falo muito E eu falei Tanto desse Desse love Lavander Intense Que eu falei Ai já tá batido Pro pessoal Como o meu Chase or French Da Primacial Então eu deixei ele De lado Pra falar Mas não Ai gente O meu acabou Já O meu já acabou Mas eu falaria Mas eu resolvi Não falar Porque eu quis falar Daqueles que eu quase Nunca mostro Foi isso Viu O meu já acabou E eu quis falar Os que eu quase Nunca tô falando É isso Tá bom Minha querida Um abração Não Aquele lá é maravilhoso Nossa Adoro Adoro No vídeo Top 7 perfumes Que todos Deveriam ter Caros E baratos Vini Vamos ver Como diria Julinho Estou Reaplicando O vídeo Será que já dá Pra fazer um novo vídeo De perfumes Que todos Deveriam ter Ah Né Né Eu pensei também Em um vídeo De melhores De 2021 No final do ano Com os lançamentos Do ano Que mais te impressionaram Um abraço a todos E rumo ao 21 Nossa Vini Dá pra fazer sim Viu Dá pra fazer Lógico Consigo fazer Lançamento Lançamento Mesmo Até que eu conheci Alguns esse ano Dá pra fazer Vou fazer sim Tá A produção Aqui vai anotar E Muito obrigada Pelas dicas Assim que eu gosto Gente Deem dicas mesmo Viu Um abração Meu querido Pois oi Sim Pode falar Pode Odigak Make do poder Miau Eu já não vou no miau Não Eu já vou no Uma onça Ou uma pantera No vídeo Nossa Vídeo antigo Esse hein Black Friday De perfumes elegantes Quem veio Ateliê Se ganhou É barute Queremos Ela pois Olha Muito bem Um abraço Minha querida Jupira Eu tenho SE É um perfume Muito bom Recebi elogio De duas pessoas No mesmo dia E estava usando ele Porém Usei com o tempo Chuvoso Acho que no calor Não combina Um abração O SE deve ser O SE De 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 Jorge Armani Né A cópia do Jorge Armani O contratipo dele Deve ser isso É Ele se deve ser Bem mais Pro dia chuvoso Com o dia mais Fechadinho mesmo Um abração Minha querida Ai que gostoso Adoro Eu gosto muito Do Lee Da Adele Gente Como eu gosto Nossa muito E o SE Ele é mais licoroso Sabe Ele é mais É Ele é mais quente Mais sensual Ai Esse é muito gostoso E o Lee Ele já é mais Assim Você pode usar Em qualquer momento Mas mais Vis Então sabe Aquele momento Mais intenso Um jantar Uma coisa Elegante Vai de ser Uma coisa Que também Pode ser assim Mas se você Quer usar Mais vezes Uma coisa Mais livre Vai de Lee Então eu vou ter Os dois Escolhe qual gostar Um abração No vídeo Perfumes Almiscarados Vamos ver quem veio Antigo Lá da churrasqueira Vini Claudinha Será que já Já dá pra fazer Uma parte 2 Desse vídeo Nossa Sou gamado No almiscar Ah mas a gente gosta Né Vini Gosta mesmo Um abraço A todos E rumo aos 20 mil Hoje mesmo Uma querida Falou pra mim Que ela tá mais ligada Em perfumes Mais confortáveis Almiscarados Que ela tá meio longe Assim dos florais Brancos Bombásticos É eu acho Que é o tempo Também né Vou Vou pensar No seu caso Vamos marcando Ali tá meu querido Um abração Lorena Aparecida Oi Claudinha Linda Ah como eu gosto Da parfum O meu SE Ficou guardado Ficou escuro Está bem cremoso E licoroso Nessa Black Friday Além de repor O meu lavander Intense Também comprei O inspirado No Amalf Para conhecer Com seu cupom O Zeste Tô querendo presentear Um tio querido No Natal Tomara que ele goste Abraços pra sua família Eu acho muito difícil Não gostar do Zeste Gente Ele é muito fresquinho Muito gostoso mesmo Minha querida Muito obrigada Pela confiança Viu E o seu Tá mais licoroso Ai que delícia Que deve estar Aproveite E seja muito feliz Com ele Que seu tio Seja muito feliz Com o dele Também Viu Um abração No vídeo Olimpia A água Com a comparação Olimpia A água Da Ohana Então foi Que eu fiz Que eu fiz A comparação Com o original O Da Ohana Para comparar Eu acho que eu não tenho Nem o Olimpia Original Aqui Eu tenho o Legend É Eu tenho o Legend Quando eu tiver Eu faço a comparação Sim Não tem problema Nenhum Eu faço Mas por enquanto Eu não tenho nenhum Nem outro Ai não dá para comparar Tá bom Um abração Tendo Eu faço sim Eu adoro esse perfume Luisa Silva Boa tarde Claudinha Esses dias atrás Dei um blind Num perfume Numa casa de contratipos Que só então ouvia falar O perfume é o Majestic Contratipo do Bezevolet Estou apaixonada Como há muito não ficava É lírio na saída Lírio no meio Lírio e notas verdes No fundo Perfume de fixação E projeção espetaculares Esse contratipo É da J.A. Essences de la vie Tinha que compartilhar De tão apaixonada E a Vanessa Blois Respondeu Estou curiosa Nessa casa de contratipo É boa então Bom saber Ah então Eu não conheço gente Só vejo vocês falando Igual o caviar Nunca vi Nem ouvi Só ouvi falar Do José que falou Do José que falou Do José que apagou Ah nossa Esse daí eu não conheço Viu meu querido Não posso falar Vou na conversa de vocês Nas opiniões de vocês Tá bom Um abração No vídeo Mais que lavanda gostosa É o lavanda É o do Ah é o Provence Da Clauque Maxim Claudinha Estou desconsolado Oh meu querido Estou desconsolado Pois não consegui comprar Meu odo e suar do Clauque Antes do esgotar Será que não voltou Ah não Olha gente O Clauque ele é assim Ele põe Não é sempre que ele deixa Há muito tempo não Ele faz outra atividade Ele põe coisa nova Olha ele não está fazendo Nem Black Friday Ele está certo Ele falou que ele não quer correria Ele não quer dor de cabeça Ele quer fazer as coisas dele ali Olha Com o capricho que ele gosta De colocar nas coisas Então ele falou que nem Black Friday Ele ia fazer Porque ele não Nossa ele não ia dar conta Do capricho que ele consegue São né Enfim E ele não faz Às vezes ele não deixa Pode vender bastante Mas se ele acha Que ele tem que tirar Colocar um outro no lugar Ele põe Então se gostar A gente tem que comprar Ai Maxim Será que você poderia verificar Junto a ele se haverá reposição Posso perguntar sim Posso perguntar E aí eu falo para você Desde já agradeço Ótima resenha como sempre Lavanda bem trabalhada É tudo de bom É uma delícia Meu querido E ele mandou estrelinhas E beijos E aí veio A Andresa Dantas Acabou Também ia comprar Estava esperando O Kisses ser vendido Para pedir um frete só Será que ele demora Para reformular Então Vou perguntar E aí eu falo para vocês Tá bom Eu pergunto para ele Assim que ele me mandar A resposta Eu falo para vocês Tá Um abração Viu Para os dois E a Viviane Santiago Com emojis Ai que legal Um abração Minha querida Um abração Tem mais aí? Tem Ah então vai Dá de outra pessoa Ah não tem aqui A minha parte Eu também achei estranho É que eu ia perguntar Tem Mais coisas dela É Apesar de que tem aqui Falando Claudinha Rumo aos 20 mil Ah tá bom Então é isso Perfumes diferentes E sedutores Deixa eu ver aqui Ana Paula Oliveira Box Da Adele Curiosíssima Nesses dois E também no Rose Look Adoro Adele tem ótima performance Na minha pele E também tem um dos meus Perfumes da vida Que é o Looney Muse Que é o contratipo Do Safanade Né gente? Ah ele é maravilhoso Eu adoro também Na minha pele Tem performance Excelente Adoro Um abração Minha querida Camila Ferrete Se tem roubadinha Eu gosto De vez em quando Tem uma sapatinha Aí né Um abração Julinho Nesse calor Uso muito o CK1 E acredito que a Adele Fez um trabalho Um ótimo trabalho Nesse inspirado Assim como no Rei das Baladas Ou Ultramale Obrigado pelo vídeo Claudinha Beijão pra você E pra todos do canal E a Viviane veio Julinho Comprei o litrão Ah mas parece que eu já li esse Será? Ah mas li de novo Não conhecia Acredita? Amei esse da Adele Deve ser top mesmo Como fala a Claudinha Eu amo Julinho Esse é bom de litrão mesmo É bom ter perfumes Que a gente não conhecia Ainda assim Cada compra é um flash Beijão Vivi Estou investindo nos clássicos Que não conhecia Já lembro sim Foi o marido Que tava aqui ainda Ai um abração Meninos e meninas Que responderam aqui Vou falar rapidinho De todos então Tá? Pode ir Julinho Olá Claudinha Gatona Já cheguei pra ver Esse vídeo cheio de dicas Ah muito obrigada Querida Um abração Então vou falar Tica teca Fiquei curiosa Nesse Sparrow Parabéns Pelos 10 mil Muito obrigada Minha querida Um abraço pra você Regina G Mandou corações Bem coloridos Muito obrigada Minha querida E a Viviane Perfeitas as resenhas Claudinha Como sempre Deus abençoe a todos Muito obrigada Minha querida Um abração Então esse vídeo aqui Acabou Acabou Agora é outro Ah então Mas vamos parar aqui Porque já deu um bom tampinho Ah tá Não Peraí vai Deixa eu ler essa daqui Que faz um tempinho Que tá aqui ó Esse daqui é o 365 Letícia Fernandes Silva Você é uma pessoa incrível Sucesso sempre Muito obrigada Minha querida Um abração Lê o desse vídeo Então agora é o Shorts dentro desse jardim Do Doce Jardim de Ana Ah lindo aquele perfume Renata Cianci Minha maravilhosa Gratidão Ah é Tia Rê Renata Cianci Tô aqui ó Tô parada aqui Tia Rê Alô minha querida Muito obrigada A você pelos perfumes Maravilhosos Que você faz com a gente Muito obrigada Minha querida Um abraço Maria de Lourdes Boa noite Só estou vendo agora Claudinha E a todos Abraço Esse essencial feminino Está Floral Está na minha lista Em breve Ah ele está gostoso Eu adoro Um abração Viviane Santiago Com emojis Ah obrigada Minha querida Um abração Ellen Marques Ah que linda Muitíssimo obrigada Pela gentil resposta Sou muito apegada Ao livre Foi encontro de almas Olha E em mim Fica zero masculino É cheiro de fêmea Absoluta Olha gente Essa daí E sem dúvidas Minha sinatura olfativa Daqui pra frente Mas sou de Salvador Ainda não tive coragem De experimentá-lo Durante o dia Até porque ainda Tem um frasco cheio Do 212 Vip Rosé E uma bola Do 212 Tradicional Ah é daquele um né Daí uso esses durante o dia Eu libo a partir das 19 horas Que Deus continue te abençoando E um beijão pra você Sucesso Amém minha querida E pra todos nós né Um beijão pra todos nós Sucesso pra todos nós Seja aquilo que a gente Esteja fazendo Que seja sucesso Maria Lúcia de Oliveira E saúde Um abração Maria Lúcia de Oliveira Um aos 20 mil Ah minha querida Um abração Adriana Pugliese Bom dia Claudinho E Bárbara E eu digo Ah se não fosse vocês Obrigada sempre Pela companhia agradável E sincera Good year vibes Olha Olha que lindo Abraços perfumados A todos Claudinha 20 mil Oh minha querida Que coisa linda Muito lindo Obrigada Muito obrigada Um abração Fabiana Fernandes Claudinha 20 mil Ah obrigada Querida L gelato Tia Ah aquele rapaz Voltou Voltou Tia eu estou perplexo Eu antes de comprar Um perfume original Que não conheço Sempre compro O da Amaca Para saber se vou gostar Quando não acho Na minha cidade Vi um vídeo falando do Yes I Am E que seu contratipo Be You Era bem similar Então comprei Vi comentários falando Que tinha cheiro de Babalu de uva Ou bala de framboesa Ah eu não conheço Esse Yes I Am E não conheço Esse Be You Não posso te falar Se tem esses cheirinhos aí Mas vamos continuar Mas quando chegou Não senti nada disso Senti de longe Um cheiro de house De cereja Quando tiro da embalagem Você deixou descansar um pouquinho? Talvez precisasse descansar um pouquinho Deixar ele quietinho lá Uns cinco dias ali Né Quem sabe Ele melhorou Né Quem sabe Vem contar pra gente Só que conta em outro vídeo Tá nesse daqui As respostas Vem tudo desencontrada Então vem outro e fala Mas veio gente conversar com ele A Ellen Marques Pois o Yes I Am Pra mim É cheiro de house mesmo Se o Be You Tem esse cheiro Então eles acertaram Em cheio E o El gelato Então eu que esperei demais E que ele é suave Achei que seria algo Mais marcante Obrigado E a Ellen respondeu Ai gente vai ter tosse Posso estar falando bobagem Mas não acho ele nada sensual Pelo contrário Beira a infantil Acho super usável Para adolescentes colegiais Inclusive existe um body splash infantil Da Mini De uma marca exclusiva Da Riachuelo Chamada BiU Super baratinha Menos de trinta reais Esse comentário de três meses Gente Não sei se tá com o mesmo preço ainda Que é muito parecido com o Yes I Am Quando tiver oportunidade Experimente lá E ele respondeu Eu disse suave E eu gosto de perfumes mais fortes Tem um Angel E o Angel é uma bomba Porém acabei meio que dando uma enjoada Mas esse BiU E creio que o Yes I Am É bom para Que dá para usar até o tempo mais quente Coisa que o Angel fica complicado mesmo É verdade O Angel não dá para usar em tempo mais quente De jeito nenhum A não ser um body splash dele Né? Um abração Depois vem contar para a gente Tá bom meu querido? Fofíssima Uma aos 20 mil Ah obrigada querida Julinho Bala Deliquete Também é conhecida como Jujuba E eu vivia roubando das minhas irmãs As Azul e Saboranis Ai que delícia Quase não tem mais Espero que eles não leiam isso Que elas não leiam isso Agora já foi Vou mandar link para elas Também amava um licor de anis Chamado Anisete Que eu tomava sempre na casa de uma amiga Na perfumaria também gosto dessa nota Beijão lindezas e bonitões Boa semana a todos Odegaque veio conversar Julio estou trabalhando num projeto aqui Com óleo essencial de anis estrelado Quem sabe te mando uma provinha E Julinho já quero E Kátia Viana Julinho eu também sou a louca pelas balinhas de anis Ah mas é tão gostoso Eu adoro Luísa Silva Doce Jardim de Ana é muito maravilhoso É uma delícia É maravilhoso mesmo Gente conheçam viu Um abração Odegaque Boa noite a todos Boa semana E Julinho Boa madrugada Claudinha Bárbara Lindezas do canal Ai se não fosse você na minha vida Claudinha linda Tem noção do quanto Você roubou meu coração Olha Agora não tem mais jeito Sou chonado eternamente no ser Deixa essas coisas chatas pra lá Show Vamos cantar pra subir Um abração meu querido Gente eu vou parar por aqui Tem mais ai né filha que eu sei Tem mais A garganta não vai aguentar Já deu um bom tempo já de conversa Amanhã a gente conversa mais né Então muito obrigada por terem vindo Por terem vindo conversar Deixado ai os comentários Um abração pra todo mundo E até o próximo vídeo do canal Perfume nosso De cada dia E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal